Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Oi gente, beleza? Tranquilo? Tô chegando por aqui pra mais um vídeo no canal Vasco Rádio, aqui é amor. Por aqui Mário Alves. Sonorinho, tudo bem gente? Pois é, sabadão, dia 25 de junho de 2022. Desde já um ótimo fim de semana pra você. Beleza família? Olha, sem perda de tempo. Claro, quero que você, peço a você que curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não tá inscrito. Se você tá inscrito, valeu demais, show de bola, muito obrigado. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, dando aquele pato Donald no sininho. E claro, assim você não perde nada do que rola por aqui. Beleza galera? Então vamos lá, sem demora, bem objetivo. Olha, o bicho tá pegando pra dupla Fla-Flu, né? Pra Mulambada e pros Tricolete. Então vamos à notícia bem rapidinho, olha. Governo do Rio de Janeiro, tá passando aí na tela pra você, tá? Governo do Rio de Janeiro vê infração da dupla Fla-Flu e solicita liberação de Vasco Esporte no Maracanã, sob risco de sanções. Em documento enviado aos clubes, Casa Civil cita contrato e diz que veto é injustificado. Consórcio aponta desgaste do gramado. A notícia aqui, fonte, ó, do Hector Verlang e também do Marcelo Baltar. Rio de Janeiro, data 25 de junho de 2022. Notícia atualizada a 1h39, tá? 1h39 da tarde, 13h39. O governo do Rio de Janeiro, através da Casa Civil, notificou Flamengo, que é permissionário, e o Fluminense, interveniente e anuente, por não permitirem a realização do jogo entre Vasco Esporte no dia 3 de julho no Maracanã pela Série B, como solicitado pelo Clube de São Januário. O documento exige a imediata reconsideração do consórcio sob pena de imposição de sanções aos clubes, a dupla Fla-Flu. Em caso de descumprimento, segundo o ofício enviado pela Casa Civil, Flamengo e Fluminense podem ser punidos pela imposição de sanções previstas na cláusula 19 do termo de permissão onerosa de bem público do Complexo do Maracanã. As punições podem ser multas e, em última instância, até mesmo o cancelamento do termo de permissão. O ofício é endereçado a Rodolfo Landim e Mário Bittencourt, presidentes de Flamengo e Fluminense, respectivamente. Pois é, galera, então, a dupla Fla-Flu sendo notificada, ganhando aí, né, levando essa ordem da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por questão de palhaçada, com medinho, do gigantesco clube de regatas baixo da gama, colocar, entupir o Maracanã de gente, como com certeza acontecerá. E caso eles não voltem atrás, é, na decisão de liberarem o Maracanã para o Vasco da Gama, sofrerão punições, até mesmo podendo perder o contrato. Bom, eu entendi dessa forma. Que maravilha! Vamos ver aqui, então, o documento oficial, né, a ordem, a ordem da Casa Civil para a Mulambada e para os Tricolete. Olha, vou colocar na tela de novo, tá? A letra aqui é bem pequenininha, talvez eu dê uma tropeçada ou outra e tem muitos termos técnicos também, tá bom, galera? Então, tá passando aí na tela o ofício, né, CFGO, MRC, numeração 009, barra 2022 e de janeiro, 24 de junho de 2022. Tá aqui, ó, o Complexo do Maracanã, atenciosamente, né, o senhor Severino Braga, aí direcionando o documento ao Luiz Rodolfo Landim Machado, que é presidente da Mulambada, e também ao Mário Vittencourt, que é presidente do Fluminense dos Tricolete. Tá aqui, ó, é notificação por prática de ato injustificado que resulta na vedação e utilização do Complexo do Maracanã, em especial do estádio jornalista Mário Filho. Peraí, gente, vamos lá, tô segurando o telefone aqui na minha mão, tá escapando. Prezados senhores, a comissão consultiva do Complexo do Maracanã, através do seu Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação, no cumprimento de suas atribuições princípuas, vem por meio desta notificar o permissionário Clube de Regatas do Flamengo e o interveniente anuente Fluminense Futebol Club, por flagrante infração ao previsto no termo de referência e demais documentos que consubstanciam o termo de permissão de uso do Complexo do Maracanã e integram o processo administrativo. Aí aqui tem uma numeração. Expressamente prevê que é vedada a prática e ato injustificado que resulta na vedação e utilização do Complexo do Maracanã, em especial ao estádio jornalista Mário Filho. Então a consulta restou comprovada ao negar ao Clube de Regatas Baixo da Gama o direito de realizar a partida pelo Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão contra o Esporte Clube do Recife no dia 3 de julho de 2022, de forma injustificada. É importante salientar que, diferentemente de outras concessões, de estádios existentes atualmente no Estado expressamente tomou o cuidado para que a permissão onerosa de uso do Maracanã vedasse este tipo de conduta por parte dos permissionários, garantindo desta forma que o Complexo mantenha sua importante característica de principal cenário de todo o futebol carioca e não apenas de uma única agremiação, condição esta que sempre foi de pleno conhecimento por parte dos atuais permissionários. Ou seja, Flamengo e Fluminense sabem muito bem o que diz o contrato, as cláusulas. Então, se não cumprirem, serão punidos. Vamos continuar aqui. Desta forma, solicitamos que seja imediatamente reconsiderada a negativa de utilização sob pena de imposição das sanções previstas na cláusula 19ª no termo de permissão onerosa de uso de bem público Complexo Maracanã e reportando o atendimento a esta notificação até as 12 horas do dia 27 de junho de 2022. Pelo que eu entendi, eles têm até o dia 27 de junho, meio-dia, para voltarem atrás, se não, começarão a sofrer sanções. Mas, beleza, pau no lombo dessa mulambada, dessa tricoletada aí. Vamos lá, então, continuando aqui. Seguros de estarmos cumprindo o nosso papel fiscalizatório, gerencial e operacional e, principalmente, com o de cuidar do bem público, contribuindo para que a utilização do Complexo Maracanã seja sempre em favor de toda a coletividade, em atenção ao interesse público e certo de contarmos com uma pronta atuação do intuito de mitigar o descumprimento contratual existente com máxima brevidade. Essa parada. Atenciosamente, Luiz Felipe Monteiro de Barros, presidente do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã. E também, atenciosamente, Fernando Cunha, membro do Comitê da Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão do Uso do Complexo Maracanã. Então é isso, família. O Vascão vai jogar, sim, no Maracanã, dia 3 de julho, contra o Esporte do Recife, porque é direito. O Maracanã não é da Mulambada, não é dos Tricolete. Pau no lombo deles se eles não cumprirem as ordens do governo do Rio de Janeiro e da Casa Civil. Se eles não cumprirem, sofrerão sanções. Claro que eles vão cumprir, porque eles não são bestas, né, cara? A Mulambada não tem casa, a Fluminense não tem casa. Exigiram do Vasco da Gama, cerca de 100 anos atrás, que tivesse casa, o Vasco criou sua própria casa, o torcedor construiu o São Januário. E esses caras que cobraram tanto do Vasco, até hoje, são sem teto. O Maracanã não é de vocês, Mulambos, de vocês, Tricolete. O Maracanã é nosso e o Vasco da Gama é o primeiro campeão do Maracanã. Aceita que dói menos e chupa que é de uva. Beleza, família? Grande abraço, por aqui, Mário Alves. Sonoi, o canal Vasco Rádio. Aqui, amor, deixa seu comentário. O que você achou aí dessa trollada no lombo da Mulambada e da Tricoletada? Que maravilha. E o Vascão gigantão sempre demonstrando sua força, apesar de não ter representatividade, ter um presidente golpista fake do inferno e toda a canalice que está dentro do São Januário. Apesar disso, está sendo feita justiça. Beleza, família? Grande abraço, até a próxima. Valeu, bom fim de semana para você. Tchau, tchau, tchau.